Música Superior Tribunal de Justiça suspende eliminar que impedia funcionamento de hospital municipal de Ananindeua no Pará. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu o pedido do município paraense de Ananindeua para suspender decisão liminar que impediu o funcionamento de unidade de saúde recém-inaugurada por falta de pagamento do acordo de desapropriação da área do hospital. De acordo com o processo, o município de Ananindeua celebrou o acordo de desapropriação de imóvel com o hospital São Camilo Salgado para a construção do primeiro pronto-socorro municipal. O valor acordado foi de 14 milhões de reais, divididos em várias parcelas. No entanto, o município deixou de pagar cerca de 4 milhões de reais. Por isso, o hospital privado ajuizou a ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais contra o município. Pediu também a proibição do início das atividades do hospital até que o valor fosse quitado. O Tribunal de Justiça do Pará modificou a decisão de primeira instância e deferiu a tutela antecipada, determinando que as atividades do hospital municipal começassem apenas após a quitação do valor total do acordo, sob pena de multa diária. A Procuradoria Municipal entrou com pedido de suspensão de liminar e de sentença no STJ. O ministro Og Fernandes, no exercício da presidência da Corte, destacou que a situação em debate ofende a preservação devida à saúde pública e que interromper o funcionamento da unidade de saúde para respaldar interesse patrimonial particular caracteriza grave lesão à saúde pública. A Procuradoria Municipal de Justiça do Pará modificou a saúde pública e que interromper o funcionamento da unidade de saúde pública e que interromper o funcionamento da unidade de saúde pública.